Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site juliobatiste.com.br A sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Continuando a nossa série de 100 ou mais videoaulas de Excel avançado e programação VBA Agora trazendo algumas aulas de autoria do colega Robert Martin Eu tenho parceria com o colega Robert há mais de 15 anos Ele tem uma excelente didática, é autor de vários livros, e-books e videoaulas O objetivo é fazer com que você conheça a excelente didática do colega Robert Ele é autor desses livros que estão... vários outros livros, mas que alguns já esgotados Mas esses estão disponíveis lá no nosso site Para todas as informações sobre os livros, acesse esse endereço aqui São livros bem completos, bem detalhados, tenho certeza que vocês vão gostar Lembrando sempre que para a qualquer momento acessar a lista de todos os vídeos já publicados É só acessar esse endereço aqui Você vai direto para a playlist com todas as aulas de Excel avançado e VBA Vamos então para a nossa lição, um excelente estudo a todos Bom, esse vídeo é um adendo à apresentação anterior Porque já no final da apresentação o meu Excel acabou travando E eu preferi então terminar a gravação para que eu não a perdesse Então, voltando aqui à nossa questão da hierarquia Nós tínhamos a hierarquia do nosso país E a gente adicionou uma tabela dinâmica ao nosso Excel Então, apenas para que você possa então recordar Nós tínhamos aqui os nossos campos extras E nós tínhamos o nosso campo da hierarquia Então, adicionando a hierarquia, nós temos todos os elementos que compõem essa hierarquia Ao passo que os outros campos são adicionados separadamente Bom, não obstante isso, não existe, digamos assim A necessidade de você apresentar todas estas informações para o usuário Desse seu dashboard, desse seu Power Pivot ou Power View Não importa Então, vamos aqui retornar ao gerenciamento E o que nós podemos fazer é selecionar essas colunas Tendo em vista que agora nós temos a nossa hierarquia E clicando com o botão direito nós temos aqui a opção Ocultar das ferramentas de cliente O que isso indica é que estes campos Eles não serão exibidos no momento que a pessoa estiver fazendo a sua análise de dados Então, criando aqui a nossa tabela dinâmica Tudo que a pessoa verá, portanto, é a hierarquia do país Então, se você deseja controlar a forma como o usuário final utiliza Essa sua análise de dados Ou melhor, essas suas medidas de dados Então, você pode remover os campos que compõem, por exemplo Uma hierarquia de modo que a pessoa não tenha acesso, portanto, a estes campos Que bom que você assistiu a esta lição até o final Espero que ela tenha sido muito útil para você Que tenha trazido informações novas E principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas Podem ser acessadas através deste endereço aqui Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições De Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos Que é a nossa Universidade Prática do Excel Curso Completo e Prático de Excel Online Não tem nenhum curso parecido com este que eu tenha lançado até hoje São 925 videoaulas Mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático Exemplos mostrando, feitos no Excel Passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada Desde o como abrir o Excel E vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário e avançado Até chegar no Excel, na programação VBA E principalmente na criação de sistemas completos com VBA Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque Controle de pedidos Controle de restaurante Sistemas bem completos com formulários, com menus Então é muito conteúdo E para você que me acompanha aqui no YouTube Eu preparei uma promoção que beira o inacreditável Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção E através desse endereço aqui Você vai conseguir se inscrever pelo preço Como se fosse um dos cursos vendidos separadamente É muito barato mesmo Só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas São somente para os 200 primeiros inscritos Então acesse esse endereço aqui Que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel Por um valor inacreditável Você não vai acreditar numa formação tão completa E por um valor tão em conta Que nós estamos fazendo agora no lançamento Não deixe de acessar e conferir Aqui tem todas as informações Descrição completa Lista das lições Como fazer a inscrição Formas de pagamento Tudo direitinho Tá legal? E reforço Obrigado por terem assistido o vídeo até o final Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal Botãozinho inscrever-se Quer se inscrever no canal? Vocês são avisados por e-mail Sempre que um novo vídeo é publicado Utilize o campo de comentários Se você tiver dúvidas Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado Não está funcionando Está dando um erro Entra em contato Sugestões, críticas e por que não? Elogios Eu sempre respondo todos os comentários Pode demorar um pouquinho Porque já estamos chegando a quase mil vídeos São milhares de pessoas que todos os dias acessam o nosso canal Então são muitos comentários Mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito Para que mais pessoas que estão precisando Dominar o Excel avançado Os recursos avançados do Excel Passem ter acesso a esse conteúdo Muito mais compartilhamento Mais comentários Mais lições gratuitas Eu gravo e trago aqui para vocês Está legal? Muito obrigado Por me acompanhar até aqui Mais uma vez É meu desejo Que o vídeo tenha sido útil E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo